Brasil pra quem? Os grandes temas nacionais em debate na UFRJ. A gente está vivendo um momento de grave crise política no Brasil, uma crise da democracia, em que o empresariado tem tomado a centralidade do poder político, aliado às grandes mídias, as mesmas grandes mídias que sempre estiveram ao lado desse empresariado nos esquemas de corrupção e que agora colocam a corrupção como o grande inimigo da sociedade. Nesse momento, a universidade pública tem um papel preponderante no debate sobre essa conjuntura e a UFRJ, como a maior universidade desse país, tem que estar debatendo tudo isso que está acontecendo. A UFRJ vai debater a crise política no Brasil, com Mariana Trota e Adriano Pilati, dia 29 de junho, às 9 horas da manhã, no auditório do CT2 Cidade Universitária. Venha participar!